Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Fiqueira Forme, um quilo, sete e noventa e nove, desodorante suave aerosol, quatro e noventa e nove, niverosol, seis e noventa e nove, rexon aerosol, sete e noventa e nove, doverosol, nove e noventa e oito, hidratante paixão Monange, três e noventa e nove, hidratante Dove Nível Vazenol, seis e setenta e cinco, sabonete líquido Nutriene, um e noventa e nove, sabonete Nivea Luxo Johnson, noventa e nove centavos, sabonete Flor de Pea, setenta e sete centavos, sabonete líquido Intimus, sete e noventa e nove, Protetor Intimus Day com oitenta, nove e noventa e nove, absorvente Intimus Noturno, três e noventa e nove, absorvente sempre livre especial, dois e quarenta e sete, absorvente sim, um e noventa e nove, carga Gillette Sensitive com três, quatorze e noventa e sete, cada uma sai a quatro e noventa e nove, antissético Listerine, meio litro, nove e noventa e oito, 250 ml saem por quatro e noventa e nove, creme oral B, noventa e nove centavos, gel dental Close Up, um e cinquenta e sete, creme oral B extra branco, Na compra de três, cada um sai a noventa e nove centavos, shampoo Johnson Baby, seis e noventa e nove, creme de assaduras Turma da Mônica, onze e noventa e nove, lenços Turma da Mônica, cinco e noventa e nove, Fraldas Luna e Túneis, sete e noventa e nove, Fraldas Ruggies Supreme Care, dezessete e oitenta e nove, Fraldas Pampers Premium Care, vinte e nove e noventa e oito, Fraldas Baby Sec Mega, dezenove e noventa e nove, Fraldas Turma da Mônica ou Baby Sec, nove e noventa e nove, Domingo, todas as lojas do Guanabara abertas até duas da tarde, Barra, São Gonçalo e Rio do A, até seis da tarde. O cliente Guanabara que pagar suas compras de até duzentos reais e a PicPay recebe dez por cento do valor de volta.